Irmãos, nós estamos começando, iniciando, nesse instante, o nosso curso de espiritualidade e batalha espiritual. Esse tema é muito importante porque ele diz respeito às coisas do nosso dia a dia. Existe, de fato, um enfrentamento contra o mal, que todos nós cristãos estamos engajados pelo fato de sermos cristãos, porque Jesus Cristo colocou em nós uma filiação a Deus, nós somos filiados a Deus através de Jesus Cristo e, por causa disso, temos um enfrentamento no mundo. Esse enfrentamento de respeito aos espíritos malignos, espíritos de trevas, aos demônios, satanás. A Bíblia diz que o nosso enfrentamento não é humano. Em Efésios, capítulo 6, é disso que a nossa batalha não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É contra isso que combatemos. Às vezes, a nossa metralhadora espiritual tem que estar apontada para o lado certo. Nós não lidamos com a questão da carne e sangue, com a humanidade. A nossa luta não é essa. Agora, nós temos, de fato, um engajamento pelo fato de sermos cristãos contra as obras infrutuosas das trevas. E evangelizar pressupõe retirar pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. O anúncio de Cristo é o anúncio que interrompe o trabalho das trevas, interrompe o domínio trevoso. E isso é batalha espiritual. Nós não temos como ocultarmos esse tema, que às vezes é ocultado, as pessoas ficam preocupadas com ele, talvez por causa do misticismo, né? E os misticistas, existem pessoas que extrapolam os conceitos, mas o fazem por causa de um entendimento mais popular do que douto. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, não existe como errar. Jesus Cristo teve diversos embates com o mal. Nós encontramos no Novo Testamento, Jesus Cristo expulsando demônios, expelindo esses demônios. Encontramos Jesus Cristo agindo em benefício das pessoas e detendo o mal. E a gente encontra, inclusive, alguns diálogos que aconteceu nesse interregno, quando Cristo encontrava as pessoas oprimidas e agia pelo poder que ele tem para retirar o cativeiro, romper com as cadeias e fazer com essas cadeias arrebentadas mesmo, destruídas, para que as pessoas possam ter liberdade pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. A liberdade vem, então, pela presença espiritual de Deus nos corações. E isso pode ser uma experiência não apenas individual. Essa experiência pode ser uma experiência coletiva. Os grupos, as comunidades podem ser libertas pelo poder de Jesus Cristo. E é disso que estamos falando. Então, nessa primeira aula que estamos abrindo esse curso, queremos dizer para você que não utilizamos normalmente o... É um jeito que as pessoas falarem. Elas dizem guerra espiritual. Nós não usamos o título guerra espiritual porque nós reconhecemos que a guerra espiritual já foi vencida por Cristo na cruz do Calfário. Jesus Cristo não precisa que ninguém guerreie por Ele. Ele já guerreou e Ele já venceu o mal. O mal está detido. O mal está vencido. A profecia de Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, seria doloroso porque, nesse ato, o seu calcanhar seria ferido, mas o mal seria detido. Então, isso já aconteceu em Cristo. A profecia foi completa. Agora, nós estamos num mundo em que as pessoas todas não receberam Jesus como seu Salvador. E também, no nosso próprio coração, nós temos diversos enfrentamentos por causa da questão da santificação. Estamos num mundo onde as forças malignas estão rebeldes. Estão rebeldes por causa dos homens que se sujeitaram a essa rebeldia. A ponto de Satanás, quando estava diante de Jesus Cristo, na tentação, no deserto, Satanás falou assim, olha, eis aqui os reinos do mundo, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Por que ele disse isso em Mateus 4? Ele fala dessa forma porque houve uma sessão, uma sessão de direitos. O ser humano, à medida que busca o pecado e se conforma com o afastamento de Deus, e ele faz isso como indivíduo e como coletividade, as sociedades, as nações, os povos, a produção da cultura, muitas vezes tem um afastamento grande de Deus. E por causa desse afastamento, a produção humana trouxe a idolatria, trouxe a feitiçaria e também trouxe o ceticismo, o desvio, a caricatura de Deus. E quando todo esse afastamento ocorreu, os reinos, os povos e famílias inteiras ficavam sujeitas ao maligno. E dessa forma, nós estamos num trabalho, num exercício de revisar a obra de Deus nesse mundo. E essa obra pressupõe um confronto, um enfrentamento. Então, Jesus Cristo, em Mateus 28, verso 19 e 20, quando ele fala toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele fala, portanto, ide, e essa declaração é muito forte, né? E quando ele fala isso para a gente ir, ele diz que nós deveríamos, então, fazer discípulos de todas as nações. Então, nós estamos arregimentados, estamos chamados por Jesus Cristo, convocados, todo cristão está convocado para que esteja fazendo discípulos e isso é de todos os povos. Não sei se todos reconhecem, né? Porque essa obra vai chegar em muitos lugares, em muitas cidades, mas eu, eu sou o pastor Valdeir Contaifer e eu sou um professor, professor de teologia, de misiologia, de tradução do Novo Testamento e exegésio do grego e eu realizo a obra de Deus na evangelização há muito tempo. Eu sou um missionário de Deus e como missionário trabalho nos campos, na plantação da igreja e na edificação dos crentes, né? Levando o evangelho onde ele ainda não foi plantado, né? Estamos semeando onde não foi plantado e tudo isso fazemos para a glória de Deus porque é um ministério que Deus colocou em nós. Então, Deus colocou um ministério de pastor, missionário e um ministério de professor, de mestre e por causa disso nós realizamos essa obra de Deus. Agora, irmãos, quando nós falamos de missões, nós estamos, então, levando Cristo a lugares que a opressão é que reina, o pecado é que domina, o medo muitas vezes existe, né? Agora, isto é chamado para o sudeste asiático e como missionário do sudeste asiático a gente encontra a idolatria, encontra a feitiçaria, o demonismo, né? e a gente encontra uma cultura em que se produziu novos deuses, né? O que o homem criou, o que a sua imaginação criou e também que esses homens se proclamaram iluminados por causa da sua filosofia, por causa do seu pensamento, da sua meditação. No nosso caso, que trabalhamos no sudeste asiático com aqueles que seguem o que chama-se de caminho do meio, né? O caminho da meditação, mas também de rituais e de sacrifícios e de tantas coisas que nós encontramos. Existe ali uma religião popular que é mais forte do que a religião meditativa, né? E aí vem muitos encontros com espíritos. Então, nós temos na nossa vida muitas experiências, né? quando nós plantamos a igreja no Vale do Amanhecer na cidade de Brasília e plantamos a igreja lá durante aqueles anos que lá estivemos e havia uma comunidade majoritariamente espiritualista, né? Xamanista e também com a mistura do espiritismo mas esse tipo de espiritualismo sincrético, né? muito próximo daquilo que a gente encontra no sudeste asiático notadamente ali na Tailândia em Laos e em volta também o que nós encontramos é que os espíritos que se declararam independentes de Deus ou seja que saíram da realidade do domínio e da obediência de Deus a Bíblia diz que esses espíritos deixaram a sua própria habitação e abandonaram o seu principado então esses espíritos eles se manifestam aos homens e se manifestam como entidades e essas entidades são chamadas de divindades que são chamadas dessa forma né? de deuses de manifestações e emanações e tantas coisas mais e as pessoas procuram então por não reconhecerem as escrituras ainda né? o caminho que conhece é a sinceridade nelas na busca em alguns não mas em muitos na grande maioria há sinceridade na busca mas esses espíritos escondem o Deus criador de todas as coisas por esse motivo nós estamos envolvidos em batalha espiritual estamos envolvidos no confronto contra as trevas e em prol das pessoas em prol da boa cultura e em prol do brilho da glória do evangelho de Jesus Cristo é isso que fazemos então como eu disse não é que haja o nosso envolvimento numa guerra espiritual porque a guerra é a totalidade e essa totalidade Jesus Cristo já revisou mas há lugares rebelados no mundo espiritual e há tentação e há armadilhas do mal que precisam ser enfrentadas Colossenses 2.15 diz que Jesus Cristo despojou os principados as potestades e os expôs publicamente triunfando deles na cruz então essa obra de Colossenses 2.15 já diz que a guerra foi vencida Jesus já venceu e ele ofereceu a nós e tem oferecido a participação na vitória a participação no despojo 1 Coríntios 15 verso 57 nos apresenta essa realidade e nós então temos uma guerra consumada mas ainda há setores a serem vencidos eu posso aqui pensar por exemplo na guerra quando o inimigo principal é vencido mas ele coloca setores de resistência setores rebeldes em movimento de guerrilha é uma boa ilustração para entendermos o que resta a nós só que no nosso caso Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno porque são muitas pessoas e muitos povos declarando né esse afastamento de Deus por desconhecimento do evangelho ou por uma opção mais é fortemente avicerçada numa escolha consciente então cabe a nós apresentarmos Jesus os povos precisam saber as vidas precisam saber eles têm o direito de saber o que Deus fez para que o homem pudesse ter paz com ele o que ele fez doando sua própria vida o fio de Deus aqui entre nós então Apocalipse 3 verso 21 nós encontramos a palavra de Deus dizendo ao que vencer é uma palavra de engajamento ao que vencer ele diz eu vou permitir que se sente comigo eu concederei é a palavra da Bíblia que se sente comigo no meu trono assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai é uma palavra de Jesus Cristo então Jesus nos coloca realmente numa luta que cabe a nós buscarmos a vitória e essa vitória acontece em Cristo Jesus por Cristo Jesus e para Cristo Jesus é uma exaltação de Cristo faz parte do louvor de Jesus Cristo que nós alcancemos a vitória e possamos nos assentar juntamente com ele Apocalipse 21 verso 7 a Bíblia fala quem vencer herdará todas essas coisas então existe uma descrição da bênção do céu uma descrição da bênção de estar em Cristo e com ele e conviver com ele para sempre então a Bíblia fala quem vencer o que ela está propondo é que nós estejamos numa batalha diária e numa vitória de todas as coisas mas quando nós falamos de batalha espiritual ela vai mais além do conceito da batalha diária as pessoas falam matar é um inimigo a cada dia não é apenas isso a batalha espiritual ela tem referência a questões basilares fundamentais que vão implicar na proclamação da glória de Cristo e na continuidade do desdobramento dessa glória alcançando vidas e promovendo o nome do Senhor então não a batalha espiritual não se refere a coisas corriqueiras mas se refere realmente a enfrentamentos do mal em Gálatas 15 verso 18 19 podemos ir até o 21 a desculpa Gálatas não Gênesis 15 do verso 18 até o 21 nós encontramos Deus falando que ele deu para Abraão eu tenho dado a tua descendência e ele fala dos povos os lugares onde os povos os filisteus o periseu o periseu o geriseu eles começam dizendo diversos povos e aí ele fala eu tenho dado a vocês então o princípio espiritual é que aquilo que Deus nos dá deve ser conquistado ele fala eu tenho dado a você mas ele também nos manda conquistar então assim como em Gênesis 15 desse versículo de 18 a 21 Deus diz que já está dado em números 33 verso 53 a palavra de Deus diz e tomareis né essa terra a terra em possessão porque eu vos tenho dado então Deus vem trazendo a realidade de que aquelas pessoas aquele povo que ele chamou e aquela terra que ele concede que ele promete a terra prometida ele diz vocês precisam tomar posse precisam conquistar então a batalha espiritual implica em nós fazermos alguma coisa não podemos ficar aguardando que as coisas aconteçam apenas no mundo invisível sem a nossa participação é claro que existe uma ação de Deus invisível existe anjos agindo o Espírito Santo trabalhando nos corações mas a gente não pode dar conta do mundo invisível nós damos conta é daquilo que estamos envolvidos dentro da história porque a história não é apenas um pensamento de Deus é algo que ele realizou Deus construiu a história quando criou o mundo e nos colocou aqui então o universo foi criado para a glória de Deus e nós fomos criados para a glória de Deus estamos incluído nessa história então a batalha espiritual não é só no invisível existe uma guerra ganha mas restam confrontos enfrentamentos e isso nos treina isso nos faz melhor isso nos aproxima de Jesus Cristo a obra da santificação pressupõe a luta contra o mal a luta contra a carne e a luta contra o sistema do mundo o sistema afastado de Deus a cultura pecaminosa e as sociedades que buscam os poderosos os poderes desse mundo que estão aí também dentro da ideologia construída do mundo que é uma ideologia de dominação nós também lutamos contra esse cativero essa coisa cativa a sociedade deve estar libertas e brilhando a glória de Cristo porque ele nos mandou discipular gente de toda nação de todo povo de toda língua a chamada do apocalipse é a chamada de pessoas de todo povo língua e nação agora satanás ele procura brechas ele não é um inimigo de ataque direto ele é um inimigo de tocaia satanás se apresentou e tem se apresentado como um inimigo de emboscada um inimigo de oportunidade então a Bíblia diz que ele fica rodeando está ao redor procurando a quem possa tragar é essa expressão que a Bíblia usa então ele procura brechas o método dele é o método de aguardar a oportunidade então a Bíblia diz que satanás nosso inimigo espiritual junto com seus anjos caídos e os demônios ele promove ciladas ciladas contra nós Efésios 6.11 diz isso então nessa batalha que o Senhor disse diz que ele prepara ciladas Efésios 6.11 mas diz que ele trabalha também com tentação ele é conhecido como tentador em Mateus 4.1 diz que Jesus Cristo foi ao deserto conduzido pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo tentador para ser tentado pelo diabo a palavra diabo significa tentador aquele que lança essas oportunidades fora fora da glória e da vontade de Deus tem esse nome em grego diápolos utilizando ali o conceito de balo de jogar e mais o prefixo de ar essa questão do tentador é próprio do inimigo ele não apenas lança ciladas e armadilhas digamos assim mas ele também trabalha com tentação e trabalha com incitação ao pecado primeiro crônicas 21 verso 1 nos diz isso Satanás incita que ações sejam cometidas pela vaidade humana pelo orgulho humano às vezes existe uma incitação do orgulho ferido e as pessoas agem pelo orgulho ferido e como agem dessa forma agem longe de Deus longe da vontade de Deus da submissão a ele existe muitos descaminhos muitos desvios e primeiro crônica 21 quando narra isso e apresenta o que Satanás fez com o rei de Israel ele incitou uma atitude que não deveria ser feita porque demonstraria um peso desnecessário sobre o povo aquele peso era um peso de recenseamento e esse senso implicava impostos implicava mobilização de exércitos tem tudo um contexto em volta de simplesmente querer saber quantas pessoas tinham Israel para a guerra a Bíblia diz também que Satanás promove o desvio como estamos falando a incitação contra aquilo que Deus quer e contra as pessoas contra o povo a incitação do mal está no mundo hoje nós vemos na política nós encontramos muita incitação maligna em prejuízo das famílias em prejuízo dos indivíduos em prejuízo da educação em prejuízo do bem viver da qualidade de vida é a incitação do mal agindo mas também o desvio 1 Timóteo capítulo 5 verso 15 nos fala disso do inimigo levantando e promovendo o desvio do caminho de Deus em 2 Coríntios capítulo 2 verso 11 é dito que nós não devemos ignorar os ardis é a prova do apóstolo Paulo e nós não ignoramos os seus ardis é um inimigo ardiloso ele promove armadilhas ele promove dissensões ele promove coisas maquinadas contra nós contra a igreja contra as pessoas contra a felicidade contra o bem e quanto mais as pessoas caem nesses ardis e ignoram que existe um inimigo porque ele é invisível e muitas pessoas não sabem tem pessoas que nunca viam uma pessoa endemoniada e não sabem o que é a presença de um espírito ruim na vida de alguém até que ponto pode chegar o domínio dessa força invisível mas é uma força de personalidade contra nós contra os humanos então a bíblia fala sobre isso então essa batalha ela acontece e aqui eu estou encerrando essa nossa primeira aula estou botando o contexto do que vamos falar né e essa batalha ela acontece em três níveis no corpo na mente e nos ares corpo e mente os ares são as regiões celestes utilizadas pela bíblia esse termo ou região dos ares né atmosférica digamos assim né então quando a bíblia fala do embate batalha espiritual com relação ao corpo nós estamos falando justamente de aflições existem aflições psíquicas né e com consequências somáticas psicosomáticas tem pessoas que são tão afligidas na mente que perdem a sobriedade né e o mal quer enlouquecer a bíblia diz que Deus não nos dá aprovação acima do que possamos suportar mas Satanás dá se ele puder destruir uma mente ele o fará se puder destruir um corpo se puder colocar chagas malignas ele fará ele busca a destruição o mal e o desconforto então a bíblia nos fala sobre isso e as nossas almas vão dissertar sobre esse tema né e além do corpo existe como eu falei uma batalha na mente eu insisti aqui na questão psíquica psicosomática nós já falamos sobre a mente mas existem doenças malignas e a bíblia fala sobre essas doenças nós vamos ver especificamente sobre isso mas além do combate no corpo né nós temos o combate na mente e a bíblia fala em Tiago 3 verso 16 sobre é todo o espírito faccioso né onde a facção a toda sorte de perturbação Tiago 3 16 fala sobre isso e existe uma sabedoria que é uma sabedoria mundana carnal diabólica esse mesmo texto de Tiago 3 que no verso 26 diz sobre a inveja e sobre o espírito faccioso e a perturbação ele continua no verso 17 e no verso 18 falando sobre essa sabedoria diabólica eu estive num confronto uma vez era era para ser uma coisa é é é comunicativa instrutiva estava estava em um debate né e ali se colocou é uma pessoa era um bruxo ele se chamava de bruxo né eu como pastor representando a posição cristã e havia outros tipos de religiosidade representada até um cético né uma pessoa que se dizia do ateísmo e assim ele acreditava né e eu brinquei com ele né quando ele falou que era cético porque assim você acredita assim brincando com as palavras né mas aquele bruxo ele demonstrava uma sabedoria maligna ele enchia de palavras ele multiplicava palavras e naquela multiplicação de palavras ele não deixava a gente raciocinar ninguém conseguia responder nem eu conseguia responder e de repente eu comecei ele citava textos bíblicos ele é uma forma de ordem os textos e não dava nem tempo de eu tentar lembrar e conferir se o que ele dizia que estava no texto estava mesmo então é uma demonstração de uma sabedoria ruim né e a bíblia fala que é necessidade de um fruto pacífico uma sabedoria moderada tratável cheia de misericórdia de bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia é isso que nos diz Tiago 3 verso 17 18 então quando eu percebi aquilo eu comecei a clamar o nome de Jesus eu fiz isso ainda na minha mente porque estava diante de um debate público e clarei o nome de Jesus e falei Senhor as pessoas estão aqui para saber não para receber um engano e ter a possibilidade de escolher o que elas querem e a escolha é uma coisa muito importante e obter os dados corretos também é importante e foi assim que naquele momento em vez de eu querer prevalecer sobre ele eu pensei eu não quero prevalecer eu quero que as pessoas tenham uma boa informação e eu peguei a mão com humildade e falei um instante ele estava disparando a sua metralhadora de palavras de argumentação e eu falei um instante falei no nome de Jesus eu quero dizer algo sobre isso e quando eu comecei a explicar a sabedoria de Deus veio e se tornou pacífica tratado e fez cair a hipocrisia e nós tivemos um bom debate um bom diálogo cada um com a sua posição mas o nome de Jesus Cristo foi exaltado porque a mensagem do evangelho foi dita sem mistura sem interposição sem máscara e isso é importante na batalha espiritual então Mateus 10 verso 18 19 e 20 diz que nós também seríamos conduzidos a presença de autoridades de juízes de reis e deveríamos então não temer mas dizer abrir a boca e falarmos o que é de Deus né então tudo isso faz parte desse confronto na mente permitimos que o Espírito Santo de Deus fale no nosso lugar né e o confronto nos ares como eu disse estamos terminando apenas dizendo essa parte final ele é isso que diz em Efésios 6 12 né não uma guerra contra carne e sangue que é um hebraísmo para dizer não contra humanos mas é uma luta contra principados e protestados e a Bíblia diz nas regiões celestiais e quando a Bíblia fala isso não é claro não está falando do céu de Deus onde Deus está está falando da região atmosférica está falando onde os espíritos ficam ao redor né e buscando ocasião e o lugar da sua habitação provisória né porque Jesus Cristo falou que ele falou assim eu via Satanás cair do céu como raio né então ele não está no céu de Deus né mas nós temos essa região aqui da terra né nos ares e é isso que Efésios 6 12 fala né e Efésios 2 verso 1 e 2 em Efésios 2 verso 1 e 2 a Bíblia e o apóstolo Paulo falando ele chama Satanás designa Satanás como o príncipe das potestades do ar então isso fica aqui claro do que se refere quando fala de regiões celestes então irmãos essa batalha espiritual precisa ser com Jesus o nome de Jesus precisa ser ressaltado Efésios 3 17 nos diz que seja Cristo ele precisa estar na nossa vida habitando pela fé eu gosto muito desse texto de Efésios 3 17 gosto também somando a ele Gálatas 2 20 né que a vida seja vivida agora pela fé no filho de Deus que se entregou por nós então essas palavras tanto de Gálatas quanto de Efésios apontam para o nosso coração de que é pela fé em Cristo que as coisas acontecem e precisa ser pela palavra de Deus o grande exemplo é que Jesus citou a palavra de Deus quando em confronto com Satanás no deserto está escrito Jesus dizia e quando Jesus também está escrito e ele apresentava a palavra de Deus a vitória veio então a batalha espiritual acontece pela fé acontece em Cristo e acontece na utilização da palavra de Deus na argumentação da palavra de Deus e terminando essa batalha espiritual lá em Lucas 10 17 diz bem assim é a declaração dos discípulos né a declaração dos 70 que saíram na autoridade de Jesus em nome dele pelas cidades né proclamando o trabalho missionário nós fazemos o trabalho que você faz a palavra dos discípulos em Lucas 10 17 foi assim Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam então eu quero te convidar a participar desse curso a continuar com essas aulas a olhar para a apostila que nós estamos postando aí a apostila irmãos é a integralidade de um livro meu o livro enfrentando as trevas sob a divina luz e nós estamos usando partes desse livro para ministrarmos essas aulas mas ele está na íntegra aí para vocês baixarem e usarem participe comunique com outros sobre isso apresente o seu próprio coração para poder vencer e ministrar sobre o outro da vitória de Cristo e a glória dele brilhará brilhará porque Jesus brilha sempre e onde ele brilha treva nenhuma fica Deus te abençoe em nome de Jesus amém